E neste programa vamos falar de Yasky e Assassin's Creed Shadows. Deu muito o que falar, né? Mas vamos comentar um pouco por aqui, neste mais novo programa História e Ciência com o Suco de Mangá. Olá, aqui é o Belan, do Suco de Mangá, e também estou aqui com o Eric. E aí, Eric, beleza? E aí, Belan, obrigado pelo convite. Novamente é um prazer falar contigo. Aê, bacana. Para quem não sabe, além de você escrever para a gente, e já ter feito vários trabalhos para o Suco de Mangá, sua formação é História, não é? Sim, sim. Falando aqui bem rapidinho para não fugir do assunto, eu sou formado em História pela Federal do Rio de Janeiro, a FRJ, e desde 2015 eu entrego o Grupo de Estudos de História Japonesa, que depois virou Grupo de Estudos Japoneses, o Geija, da Federal Fluminense. Então são aí quase nove anos que eu estou conseguindo trabalhar com uma galera muito bacana sobre história e cultura japonesa. Olha aí, então é basicamente isso que o História e Ciência do Suco de Mangá vai trazer, vai trazer especialistas de alguma área para a gente comentar de anime, mangá, série e alguma outra coisa que traga um pouquinho mais de conhecimento fora daquela obra que a gente está vendo. Então, e dessa vez a gente vai com Assassin's Creed Shadows, que deu o que falar, uma polêmica. Então, para quem não sabe, é um novo jogo da Ubisoft que chega dia 15 de novembro. E, como todos os jogos, ele é muito trabalhado em contexto histórico, mas é uma história fictícia. Então temos, pelo menos alguns que eu joguei, como Odyssey, Origins, Valhalla. Eles trabalham muito bem a parte da arquitetura, da criação de mundo, personagens históricos. Mas não quer dizer que eles trabalham certinho as datas ou eventos do canon nosso da vida real. Sempre tem uma ficção, uma ficção científica. Você já jogou algum Assassin's Creed, Eric? Sim, sim. Só que eu sou mais da velha guarda, né? Eu peguei o Assassin's Creed 2, o Brotherhood. Peguei também aquele de Constantinopla, que é maravilhoso. O 3 até o 4. Só que aí, do 4 para frente, da nova geração, o videogame virou uma coisa cara demais para mim. Ai, não deu mais. Esse estudo que tu falou, eu não joguei nenhum. Olha aí. Então, eu sou o contrário e eu não era muito fã dos Assassin's Creed antigos, apesar de ter jogado dois. E gostei muito dessa nova leva de RPGs. Então, eu gostei bastante. E eu destaco o Odyssey. Para mim, acho que é o melhor Assassin's Creed até então. E é isso. A parte de cenário, a parte de criação, você poder andar naquela Grécia é muito, muito bacana. É um trabalho de pesquisa muito bacana. Tem alguns documentários onde mostram as maquetes 3D dos desenvolvedores. Então, é fenomenal. Sim. E o Shadows não é diferente disso. Seremos transportados para o século XVI. Ali, 1500 e... Final de 1500, né? Com o período do Oda Nobunaga. Que período histórico foi esse, Eric? Bom, o período histórico do Oda Nobunaga, ele é um período histórico que é o fim de um processo que começou já no século XV, que é quando várias famílias poderosas com seus respectivos feudos no Japão, começam a guerrear entre si para conseguir territórios, para fortalecer suas fronteiras. Apesar do Japão ainda ter seu imperador e ter o seu Shogun, que é o maior comandante militar dentro de todos, está numa época em que várias famílias começaram a se isolar dos seus territórios e guerrear entre si. E ainda mais, na época de Oda Nobunaga, começou-se a ter uma ideia de unificar o país, né? Começou-se a ter meio que uma corrida para Kyoto. Que a pessoa que conseguisse chegar até Kyoto e conseguir as bênçãos do imperador, por assim dizer, conseguiria ser uma figura militar tão relevante ou mais do que o Shogun. Porque a gente está falando de um Shogunato que está nas suas últimas pernas. Você teve o Shogunato dos Minamoto, que começou no século XII, e você teve o Shogunato dos Ashikaga. O Ashikaga teve sua força, sua preeminência a partir dos séculos XIV e XV, mas no XVI estava ruim das pernas comparado aos seus concorrentes. E é nesse contexto que Oda Nobunaga surge como, e vai ser conhecido como um dos três grandes unificadores do Japão. Quando ele começa a sua carreira militar, em 1568, por aí, com a Batalha de Okehazama, ele vira uma figura política muito proeminente, militar também. E aí, depois da morte dele, a segunda grande figura vai ser o Hideyoshi Toyotomi, quem jogou Onimusha sabe quem é. E a terceira e grande figura, que vai ser o unificador do Japão, vai ser basicamente quem conseguiu sobreviver até o final desse banho de sangue, que foi o Ieyasu Tokugawa, que formou o Shogunato Tokugawa, que durou até o Japão se abrir pro mundo, pra ele virar o que a gente conhece como ele é hoje. Olha aí que bacana. E nesse período também os portugueses chegaram por lá, né? Pelo menos é o que aparece na série Shogun. Sim, é verdade. Os portugueses já começam a trocar uma ideia com os japoneses desde o final do século XV, quando os portugueses chegam na ilha de Tanegashima e começam a comercializar, dentre outras coisas, as armas de pólvora. Por isso que o rifle japonês tem esse nome de Tanegashima, porque leva esse nome pela ilha, por onde era receber esses produtos. E, bom, uma das principais ruas daqui do Rio de Janeiro leva justamente o nome do padroeiro, que foi a pessoa que chegou até o Japão, que foi São Francisco Xavier. É o nome das principais ruas daqui do Rio de Janeiro e poucas pessoas aqui sabem que ele é, digamos assim, padroeiro do Japão, por assim dizer. Mas, na vida de Oda Nobunaga, Oda Nobunaga vive bem depois do que São Francisco Xavier, ele conhece o padre Luiz Frois. Padre este Luiz Frois, que ele mantém correspondências longuíssimas e as cartas dele viraram tomos e mais tomos que estão disponíveis para nós até hoje. Que não só detalha a visão do português sobre o japonês, mas também detalha muito da própria vida e das turbulências do Japão daquela época. Ele é um cara pespicaz. Até porque os missionários, eles tinham que saber da realidade do lugar que eles queriam catequizar. Não era só chegar e falar, olhem, aceitem a Deus, vocês vão tudo para o inferno, senão dava ruim. Nem com os maias funcionava assim. Principalmente com os maias. Olha aí, que bacana. E as classes ali? Qual que era a função do samurai? Tem o samurai, tinha o Daimyo e tinha o Shogun ali? Como que era? Como funcionava ali, mais ou menos? É, era uma estrutura militar, funcionada por uma hierarquização bem básica, por assim dizer, porque você pode generalizar de três formas. Você tem o Ashigaru, que é o camponês, ou traduzido como soldado de pé, porque ele não monta cavalo, ele carrega lança, ele geralmente não tem espada. Geralmente, né? Eu não posso falar com muita certeza porque esse período também é um período que carece de muitas fontes. Esse é um outro problema que eu quero falar uma outra oportunidade. Senão essa conversa vira um podcast. Mas você tem o Ashigaru. O Ashigaru que se prova em batalha, os detalhes de como um samurai se prova em batalha também pode ficar para outro papo. Ele é promovido a um samurai, por assim dizer, né? Um samurai, ele existe pelo menos desde o século X, que é basicamente a figura militar que protege o imperador, protege seus bens, protege as lavouras de ladrões e por aí vai. E um samurai que, bom, não só conseguisse se provar em batalha, mas muito importante, fosse associado a uma família, a uma família de samurai, ele poderia eventualmente se tornar o Daimyo, o Daimyo seria o grande nome, literalmente falando, isso significa Daimyo, que representa aquela família, família Oda, família Tokugawa, família Takeda, e por aí vai. O Japão daquela época, um Japão de famílias, famílias guerreiras. E por aí vai. E o maior desses Daimyo, que viraria, no caso, o Shogun, que Tokugawa conseguiu sobreviver até o final, conseguiu unificar e agregar apoiadores, e ele virou o próximo Shogun. Então ele era o maior de todos os Daimyo's, e assim ficou a sua família pelos próximos 250 anos. A hierarquia basicamente é essa. Era de uma época em que o Japão, principalmente por causa das invasões mongóis, percebeu que a força militar era o maior jeito de você provar para alguém que você tinha poder. Olha aí. Bacana. Então dentro de tudo isso, a gente tem a figura, o Yasuke. É meio que certo que ele existiu, pelo menos está em inúmeros registros e tudo mais. Ele já foi retratado várias vezes. Porém, há essa dúvida dele ser samurai ou não. Esse é o que é o ponto. Então, tem duas coisas aí. Primeiro, sim, ele existiu, porque pelo menos em duas fontes muito importantes nós temos ciência da existência dele. Primeiro são as cartas de Luiz Frois. O Yasuke é apresentado ao Nobunaga praticamente um ano antes do Nobunaga morrer, em 1582, no tempo de Honoji. Ele se conhece em 1581. É mostrado tanto nas cartas de Luiz Frois quanto no outro documento muito importante para sabermos sobre a biografia de Oda Nobunaga, que é o Shincho Kokki. Shincho Kokki, que é um compilado que começou a ser escrito em 1598 por um ex-soldado de Oda Nobunaga. Em 1598, o Nobunaga já morreu faz tempo. Toyotomi também, eu acho que ele já morreu por aí. E ele começa a contar detalhes da vida e ele também narra a vez em que Nobunaga conhece um homem negro, que ele, porventura, dá o nome de Yasuke, porque, afinal de contas, ele não foi batizado com esse nome. Ele é um homem trazido pelo cativeiro, vindo da África. Não sabemos qual é o nome, de que a região ele é, se ele é do oeste africano, se ele é da África subsahariana, se ele é um malê, um africano de origem muçulmana, disso não sabemos. Mas sabemos que um homem negro conheceu o Oda Nobunaga e o Nobunaga ficou surpreendido pelo seu porte físico, pela sua força e pela tom da sua pele, que era completamente escuro e inclusive ordenou que o Yasuke fosse lavado para ver se realmente ele era escuro daquele jeito, se ele não estava apenas sujo. Então, dúvidas sobre a existência dele, nós não temos. Agora, se ele foi um samurai, bom, eu estou falando nos últimos 10 minutos sobre famílias, porque isso é um tópico muito importante. Depois das invasões mongóis, o Japão, que ele tinha seus samurais, seus samurais eram baseados em clãs. Tinha os clãs do Minamoto, os clãs do Genji e os clãs do Reiki. Tanto é que tem até o Reiki Monogatari, que eu já escrevi, já falei sobre essa obra maravilhosa no nosso Goliotaku. Depois das invasões mongóis, acontece muito bafafá e as famílias guerreiras começam a se organizar por suas famílias. E, geralmente, um samurai, ele é um membro da família. É muito difícil um Ashigaru vai ser promovido a samurais, salvo em casos excepcionais. Então, sim, Yasuke serviu a Odunabunaga, isso é registrado, ele lutou em alguma batalha ou outra, mas é muito mais provável que estaremos falando aí sobre um Ashigaru, ou, como acontece em história, nem tudo em história é categorizável, porque existem as exceções, o Yasuke foi o ponto fora da curva. Agora, se ele realmente usava aquela armadura samurai toda fechada, com cabo toito, de Assassin's Creed, ah, bom, aí são outros... Aí é a parte da ficção do jogo, é a parte da mitologia do jogo. Pois é, mas algo nesse Assassin's Creed, eu vou fazer um breve parêntese aqui, muito breve, ele realmente, nessa edição, ele tomou muitas liberdades no próprio retrato do Japão do século XVI, onde todos os camponeses ao redor do samurai começam a se curvar para o samurai que passa por ali. E, bom, porque eu digo isso até que essa Assassin's Creed 3 tivemos um indígena pré-americano, o Connor, e ele também não era aquela figura de Moicano, Takapi, fazendo um... não era tão caricato, é isso que eu quero dizer, mas, bom, vamos ver, né, o jogo lança em novembro, vamos ver no que vai dar esse papo aí, vamos ver se o jogo vai ser além da polêmica. Mas você lembra de algum anime que retrata bem essa época, ou traz alguma referência ao Yasuke? Olha, Ter tem, mas ele entra naquela categoria dos animes que eu posso até deixar na descrição, porque o que acontece, esse período do Sengoku Jidai, esse final do século XVI, ele é muito fantasiado, para falar a verdade, nós temos muitas fábulas sobre as batalhas, quem lutou contra quem, quem eram os grandes generais, quem eram os grandes samurais, tanto é que o que é mais famoso se a gente se vê é Samurai Warriors, que o pessoal da Manchete conhece, Sengoku Moussou também, que também foi traduzido como Samurai Warriors, mas algo que falasse sobre a vida e a sociedade daquele Japão do final do século XVI, é nisso que eu tentei estudar por um tempo, mas dá trabalho, porque tem muita fonte que só tem em japonês, eu acho que o que mais se aproxima disso que está ao nosso alcance, que foi popularizado, foi Dororo, porque Dororo, o Osamu Tezuka, ele foi na contramão, se muitas histórias fantasiam, dão muita fantasia a esse período cheio de guerras, ele próprio, vítima da guerra, dessa geração, ele, Rael Miyazaki, todas as pessoas dessa época que viram de perto os horrores da guerra, ele vai mostrar como o Sengoku de Dai era um período penoso, principalmente para quem não estava envolvido com a guerra, tanto esse anime quanto também o Princesa Mononoke, eles também se passam no meio período de tempo, tem até uma personagem que é uma anti-heroína, digamos assim, que ela, tem muitos traços que lembram de Oda Nobunaga, que é aquela mulher que tem a sua fábrica, que usa as armas, então eu acho que se você quer um insight sobre como era a vida naquela época, Princesa Mononoke e Dororo são sua boa pedida por enquanto, na descrição pode ter mais. Olha aí, boas dicas, Eric. Então a gente vai fechando, mas antes disso, eu queria mostrar um livro que você me recomendou, que é História Concisa do Japão, muito bom, e é bem conciso, porque tem muito detalhe, o Japão tem uma história gigantesca, e você tem alguma outra recomendação, algum livro, algum tipo? Olha, a recomendação mais acessível que eu tenho é essa, e por sorte é uma das melhores que nós temos, essa tradução da História Concisa do Japão do Brett Walker caiu em ótima mão. Mas se você quer se aventurar pelas internets e ver um bagulho mais hardcore, é a Oxford. A série da Oxford e da História dos Países são uns camalhaços, mas se você for teimoso e for lé, tipo, tu já tem o grande beabai. Bacana. Então a gente vai fechando, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, Eric, por mais uma gravação aí. Obrigado, Belan, é um prazer pelo convite, a todos os que estão assistindo aí também fica o convite a ler a minha coluna no site Suco de Mangá. E, bom, todo o convite para falar sobre temas históricos aceito de muito bom grado. Muito obrigado. Até mais. Valeu.